Salve galera do PVT, olha aí quem que eu encontro aqui, indo direto do Canadá, mais de 50 lutas de vale tudo em MMA, meu amigo Daniel Acasso, um dos maiores cascas-grossas que eu já vi lutando em MMA no Brasil e no mundo. Conta aí Daniel, como é que estão as coisas? Tá no Canadá agora, né? Eu vim do Canadá, vim de Portugal, passei o ano meio em Portugal e com esse ano meio em Portugal, resolvendo algumas coisas sobre documentação da minha esposa, resolvemos virar o Canadá, igual a gente tá lá, estamos lá, né, todos, eu, minha família, meus filhos, minha esposa, trabalhando, né, mostrando que a gente sabe, mostrando que a gente tem de melhor o clube canadense. Você tá em qual cidade dando aula, em qual academia? Eu tô em Vancouver, e sim, eu tô dando aula na academia New Era, que é uma academia de Mai Tai, né, é uma academia tradicional, o Mai Tai tradicional, né, então colocamos lá o MMA também. Tem quantas lutas no total? É, eu tô com 50, tenho 31 vitórias, 19 derrotas. Pô, quer dizer, é uma experiência absurda, já luta desde os tempos do mérito, né, e você me contou uma coisa que eu achei muito curiosa, que mostra o quão sinistro é lutar o MMA. Você, com toda a tua experiência, você tem um semblante muito calmo no ringue, você vomita antes de entrar, não é isso, Daniel? Eu não estimulo esse vômito, né, é uma coisa que, por causa da adrenalina é tão grande, tão grande, que quando eu coloco o meu protetor, esse vômito vem, sabe, isso não é o vômitável que eu preciso, não. Na verdade, assim, antes da minha luta, faltando seis horas antes, eu nem almoço, para que não saia mais, para que não saia mais, sabe, para não causar uma coisa pior. Todas, todas as vezes? Todas as vezes eu vomitei, e parece que quando eu não vomitava eu não ganhava luta, né, não é superstição, não sei, mas quando eu não vomitava, porque ainda estava na adrenalina ainda, e acabava não ganhando a luta, esses combates. É mesmo, tem essa história, quando você não vomitou, você não ganhou? Tem, eu conto, as vezes, que eu não vomitei, assim, parece que eu não rendo o meu máximo, eu não sei que falta botar uma coisa para fora, e, né, essa, é, parece loucura. Mas, no segredo, tem muitos atletas também, que sentem a mesma coisa, mas não tem a coragem de falar, de assumir. Sim, eu vomito, pode dizer, eu estou com 50 lutas, se for fazer 51ª luta, eu vou vomitar do mesmo jeito, a adrenalina é até tão grande, a nervosidade é tão grande. Ah, Daniel, 50 lutas, cara, você ainda tem 100 vezes a adrenalina? Sinto, sinto, porque eu sou ser humano. Cara, você era um cara que estava no topo na época do Pride, estava entre os melhores até 84 do mundo, né, o que que faltou para você chegar no UFC? Acho que faltou um manager, um padrinho, né, que na verdade é um padrinho, hoje em dia as coisas só funcionam com padrinhos, né, se você não tem um padrinho bom, você pode ter milhares de lutas, pode ter que estar localizando, ganhando todo mundo, mas se você não tem um padrinho bom, que te coloque lá dentro, nem acredite no seu trabalho, esquece, entendeu, você não consegue. Acho que me faltou isso, me faltou muito, né, ainda estou aí, estou com 42 anos, ainda pretendo lutar mais algum lugar. Olha o Romero aí, olha o Romero, olha o Romero. Dá 23 anos, né, está aí, está aí, está saindo na mão, está saindo na mão, dando show. Anderson Silva, olha a genética do homem aqui, olha lá. Estou bem, estou bem. 43, meu amigo, 3 filhos, né? 3, 4 filhos. 4 filhos, e aí, terão. Estou me ralando e estou aí na ativa. Então se pintar a luta na região ali do Canadá, pode te chamar que está pronto. Eu estou dentro, eu estou dentro, eu ainda sonho, eu ainda estou lutando no Japão ainda, eu já mandei vários beijos para o presidente, para o Eduardo Weiss, para saber se a gente pode me dar essa oportunidade, para a ONU. Cássio, quem eram os piores treinos nas futebols? Com certeza, Cássio, quer que eu diga? Vamos lá. Diga a mão de pedra. Vanderlei Silva, meu Deus do céu. A ONU está sempre fazendo os parques com o Vandeco. Porque se eu fosse para o combate, depois de ter feito os parques fortes, para o Vandeco, eu falava assim, meu amigo, eu estou bem, eu estou preparado para sair da mão, qualquer um que seja. Então isso me motivava bastante, né? O Murilo Ninja, também era um atleta muito duro, novos treinos, meu Deus do céu, que era um leão por dia, que tinha que matar. Dizendo assim, e eu vou e eu chegou. Era um grande treino para mim. Como é que foi o histórico, o apadrinhamento, o primeiro treino nas futebols, Daniel? O primeiro treino foi de, meu Deus, a gente nunca esquece, né? A gente nunca esquece do primeiro treino. Eu cheguei muito bem recebido pela equipe, né? Nossa, o mestre Rafael, o mestrão, o Vanderlei Silva, toda a equipe me abraçaram como família. Mas antes de ser aceita realmente como família, precisava de sair na mão e mostrar o meu melhor, que... Para mostrar por que eu estava ali, por que eu deveria estar ali, ter meu espaço na equipe. Então, foi o mais doloroso. Eu estava no hotel, o Métor de Bar me chama para fazer um treino no Champagnat. E eu chego lá, nada mais, nada menos que encontro com o Shogun Ninja e o Vanderlei, meu Deus do céu. Eu caí as dez vezes. Eu caí as dez vezes nocauteado pelos bichões. Mas levantei as dez. Como o nosso sonho era estar em uma grande equipe, que é a Shooter Box, eu falei assim, não, eu vou ficar, eu não vou voltar. E foi daí que eu ganhei essa oportunidade de estar fazendo parte dessa equipe. Eu cheguei no hotel, já quebrado, sentindo um tonto de dor, me deu febre. Chegou da febre. A minha esposa veio, estava no hotel, ela falou assim, amor, vambora. Eu disse, esquece isso, não vou voltar para o Rio. Eu falei, não, é isso que eu quero para mim. Tem serviço que eles querem para você? Tenho, é isso que eu quero para mim. E eu estou aí até hoje. Eu agradeço muito ao mestrão, ao mestre Rafa, ao Vanderlei, por ter aberto as portas da equipe, que ela é para mim, para a minha família. E ter um imposto para lutar no internacional. Porque foi a primeira vez que eu lutei internacionalmente, foi estar me dando a Shooter Box. Agradeço muito ao Rudmar, a luta mais marcante da minha carreira. Foi contra o pé de chumbo, em Teresópolis, que cheguei lá. Teresópolis é o cara do pé de chumbo, né? Então, era 3 mil, contra 30 alunos meus que foram lá para cima, para Teresópolis, para acompanhar. E eu lutando com ele no primeiro round, segundo round. Quando foi o terceiro e não quis voltar. Esse foi uma das lutas mais marcantes. A minha estreia no Pride, quando eu dou a Jota Cass, também foi uma luta, para mim, que foi bastante marcante. Porque foi a primeira vez que eu estava viajando fora e lutando num grande evento, que era o Pride. O Pride do Gusto Do. E a última luta foi agora que eu lutei no Subir on Charge, contra o Nico Mussock. Com o ex-UFC, garoto novo. Bati nele o tempo todo. Mas, a gente não pode deixar na mão dos juízes, como diz o meu amigo André Dida. Deixar na mão dos juízes, você vai perder a luta da mais cena da casa, a prata da casa. Como eu sei, ele está para poder voltar ao UFC. Então, está tendo essa facilidade de ganhar as lutas sem ter ganho. Mas, está aí a dica. Então, essas foram as melhores lutas que eu fiz na minha vida. Se você pudesse escolher uma luta para aposentadoria, quem seria? Com certeza, pé de chumbo. Nada demais, meu irmão. Pô, eu sou seu amigo, eu amo você. Mas, a gente precisa de tirar negra. Ganhei você a primeira, ela interessou. Você ganhou de mim a segunda, lá em São Paulo, no Fúri. Então, nada mais, nada menos que a gente se aposentar e acontecer na luta. O que você acha, pé de chumbo? Aceita aí essa luta aí. O evento que você estiver afim de contratar essa luta, vou fechar. Estou afim de fechar minha carreira, eu estou encontrando você, meu irmão. Me aposentar, né?